Bom dia para o senhor, bom dia para a senhora, bom dia para quem for da sua família. Hoje eu vou mostrar para vocês como pegar o No Time to Explain, o Não Tenho Tempo para Explicar, a nova arma exótica, o Fuzil da Estranha exótico na realidade. Ela é uma linha de quests não tão difícil, mas não tão complicado. A gente conseguiu fazer em um dia, é numa boa. Lembrando que para pegar essa quest você tem que ter o Fantasma do Praedite. Quando a missão Paradoxo é a diária, ela tem um final alternativo. Nesse final alternativo você pega o Fantasma do Praedite. Então se você pegou ontem na diária, você só vai poder pegar semana que vem. Tem um tempo aí como a Black Spindle foi, que é a Martelo Negro, e a Slipper Simulant. Então, vamos lá. Eu vou trazer um review dela porque eu achei a arma muito boa, então até o final da semana vai ter um review dela. Mas vamos lá. Quais são os passos que você tem que fazer para conseguir essa maravilha? Bom, assim que você pegar sua quest, você vai ser chamado na arinha do Culto à Guerra Futura. O que você precisa fazer logo de cara? Você vai precisar se afiliar ao Culto à Guerra Futura. Ela vai te dar a quest e você vai ter que se afiliar. Eu já sou afiliado ao Culto à Guerra Futura. E a primeira parte é, você vai precisar fazer doações para eles. Não chega a passar um rank. Você tem que completar 100% na sua barra de quest. Então eu doei aí uns fragmentos de luz, munição pesada. Até passei, né? Porque eu estava quase passando, mas não é necessário passar. E é só isso. É só doar um pouquinho de coisa. Eu vou mostrar aí na minha aba de quests. O tanto que eu dei já foi para 98%. Então essa parte é bem rápida do contrato. A terceira parte você vai ter que matar um ultra possuído Minotauro. Um Minotauro ultra possuído. O Moisés aqui esqueceu de gravar essa parte, mas eu vou falar para vocês como é fácil. É só você ir para a Patrulha em Vênus, ir para a sua esquerda logo que você spawna, e ir até a Cidadela. Assim que aparecer o evento dos possuídos, é só você matar qualquer Minotauro ultra. Não precisa ser o boss. Desculpa, Major. Não precisa ser o ultra ali, o boss, né? Final. Pode ser qualquer de vida amarela, mas tem que ser possuído. Aí você vai dropar esse negocinho aí que eu peguei, é só desmontar e vir falar aqui com a moça do culto à Guerra Futura de novo. Então essa parte é bem de boa, me desculpa, eu esqueci mesmo de gravar. A próxima parte é uma coisa que a gente já está acostumado no Destiny, ou pelo menos quem jogou no ano 1 está acostumado. Matar o Ateon. Não importa se é no 26 ou no 30. A gente fez no 26 aqui porque a gente queria acabar logo, e sim, tem que fazer a raid inteira, não vai abrir uma parte da raid só para você matar o Ateon. Bom, aqui para quem é veterano do Destiny, é muito de boa, a gente já sabe o que tem que fazer, por onde tem que ir, e numa boa. Tanto que a gente fez o começo até os Oráculos em 3. Na verdade, o Confluxo a gente fez em 2, os Oráculos a gente fez em 3, o Templário também é bem de boa, a Câmara de Cristão. Ainda mais para a gente agora, ou para você que começou a jogar e pegou a jornada, talvez nunca tenha feito o Ateon. Com as armas que você tem, atualmente dá para você fazer numa boa. Se você tem a Slipper, é uma maravilha, ele derrete com essa arma. E aí o Ateon vai do Oropache, que é o olho dele, que é uma parte que você vai precisar do contrato, vai destruir isso, e vamos lá para o próximo passo. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada. Você vai ter uma missão nova, que inclusive é um mapa do Crisol, para quem joga e está acostumado, e você tem que achar um baú aqui. Ele é aleatório. Então, para mim foi de um lado, para você pode ser de outro. Se você é caçador, vai facilitar a sua vida, porque a gente tem a habilidade de achar as coisas no mapa com mais facilidade, ele mostra onde está. Eu sempre esqueço disso, e eu fiquei andando que nem um retardado até achar. Vocês podem ver, estava ali no meu minimapa na esquerda, e eu fiquei andando que nem um retardado, procurando até os horas me lembrar que eu tinha essa habilidade. Enfim, é isso. Ele pode spawnar em qualquer lugar. Eu não chamei nenhum possuído aqui, você pode andar numa boa, sem chamar os possuídos. Você tem que ir se purificando, está vendo que eu estou quase morrendo ali, ficando tudo preto. O que eu faço? Eu vou nesses pontos de luz do mapa, e eu fico curado, como se fosse o Ateon mesmo, a parte dos oráculos lá, que você começa a ficar em preto e branco. Não, o Ateon, vocês entenderam, não é bem o Ateon, mas é quando a gente tem que se purificar. Então é isso, você tem que se purificar para ficar andando pelo mapa e achar o baú. Não demora muito, eu que sou caçador, demorei menos, o Carlos que era titã e não tinha esse perk demorou um pouquinho mais, mas nada de puta que pariu. Meu Deus do céu, que difícil. E a última parte da jornada, e a que eu acho mais difícil, é uma missão que vai abrir em Marte, lá no Jardim Sombrio. Chama Jardim de Sangue, alguma coisa assim. O que você tem que fazer? Você tem que matar os Vex até completar 100%, ou mais. Quando você atingir a porcentagem de 100% matando os Vex, o boss vai aparecer. Você não pode deixar essa porcentagem diminuir, ela sempre tem que ficar de 100% a mais para o boss aparecer e você poder dar dano. Ele vai ficar em cima, na direita, não, na esquerda e acho que na direita. Ele vai mudando os lugares que ele fica. Então é só dar uma procurada no mapa. É complicado. Ela não é uma missão tão difícil, mas a gente foi pensando que ia ser muito de boa. E a questão é, tem muito Minotauro. Muito mesmo. Então vai com cuidado, dá para fazer de boa. Não tem respaldo restrito, né? A zona de treva, não é uma boa. Se tem a Slipper, tudo fica mais fácil. Então lembrando, 100% ou mais, matando os Vex ali. E aí o boss vai aparecer. Ele aparece no meio, mas ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Ou ficar no meio. Vai dependendo. E aí você mata ele e vai dropar o que você precisa para entregar para o carinha, para a mulher do culto à guerra futura. E finalizando tudo isso, é só você voltar na torre e pegar sua arma. Não é tão difícil, não é tão fácil. Ela é um meio termo. A arma vem com 290 de luz. E é muito boa. Vale muito a pena. Corram atrás dessa arma. O que vocês vão ver de gente usando isso no Crisol, no Osiris e na Bandeira de Ferro vai ser ridículo. Eu vou trazer um review dela porque eu amei essa arma. Eu achei muito boa. Uma das melhores armas que eu já experimentei no jogo. Sim, ela é muito parecida com o Fuzil da Estranha, com uma diferença. Isso vai ficar para o review da arma que sai sexta-feira. Então é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Espero que todos consigam as armas que querem. E um abraço.